Como, o que conseguiu concretizar na prática do PPA e onde querendo chegar. Então, discutir o projeto, também falta mais elementos. Como esse projeto veio para essa casa, com algumas falhas e não foi apresentado, não sei se a mesa e daí o presidente da casa, não sei se tem algum... Vereadora Fernanda, você me permite só uma parte. Por favor. É um ativo de esclarecimento. Como nós precisamos, como nós precisamos... Para adiantar a discussão, nós já vamos colocar o projeto e as emendas. Assim, cada pessoa já discute também suas emendas, porque o projeto está em discussão e as emendas, inclusive. Aí, com isso, nós ganhamos tempo e já avançamos na aprovação depois do projeto e as emendas. Vereador França, você pediu a palavra de novo? Não. Isso. Vereadora Fernanda, continue, por gentileza. É só esclarecimento que nós já estamos discutindo, tanto o projeto quanto as emendas. É, vereador, que eu apresentei há 11 emendas para serem discutidas, né? Querei debater logo mais. Mas a objetivo aqui é dizer que esse projeto do PPA, que é o projeto, ele vai definir o orçamento da cidade para os próximos quatro anos. Então, é importante que o projeto que foi protocolizado nessa casa, ele tenha embasamento, ele tenha elementos para que os vereadores e vereadoras possam analisar. E o que eu coloco aqui é que faltam mais detalhes no projeto, a maneira que ele veio para essa casa não tem discriminação, tem algumas ações que são repetidas. Deixa eu citar aqui algumas, por exemplo, que a gente vem, que foi colocado, de ações que tem a mesma função, mas não diz aonde vai ser utilizado. Só um minutinho para eu localizar. Pois não. Bom dia. Um exemplo é a construção de unidades escolares. A senhora pode pegar, tem duas ações com o mesmo... Exato, que daí seria a ação 1001, correto? Ação 1001, não, desculpe, 1001, que é a aquisição de mobiliários e equipamentos, que aqui diz que é escolas e propriedades, mas não tem, qual que é o seguinte, tem três ações com o mesmo nome. E tem a 1002, que é a construção de unidades escolares também repetidas, que diz a unidade 1, está dizendo que a meta física é 154, que será investido mil em cada, e aqui está mil em porcentagem, não, despesas de capital. Tem algumas falhas e como houve as audiências, mas não conseguiram sanar, e com a troca de governo, que em exercício estava o prefeito José Crespo e após passou-se para a prefeita Jaqueline Coutinho e retornou o prefeito. Então, qual que é? Havia uma discussão que iria ser mudado ou proposto algumas adequações. Eu ainda não recebi em mãos nenhuma adequação ou informação dessas correções. E daí eu coloco a pergunta à mesa, faço questionamento, não só à mesa, mas o líder do governo, não sei se foi definido, é importante ter uma definição para que a gente possa fazer o questionamento. se houve uma alteração do PPA e aonde foi essa alteração, porque é importante para que possamos debater, não tem como debater o projeto sem saber se houve uma alteração aí do governo. Passo a palavra para o vereador Pérez, que está pedindo. Já está aberto. Fernanda, o que a gente teve de alteração foi com o secretariado da então prefeita Jaqueline, que, no meu caso, o pessoal da Cultura trouxe, o pessoal levou para o Martinez e para a Yara, se não me engano, sobre educação, sobre a pasta de educação. Mas você está sendo até... Você está falando que tem alguns defeitos, não tem alguns defeitos, tem isso, PPA é horrível, é horrível. Vereador, eu costumo falar que é o rascunho do rascunho. Porque se você pegar o PPA de outras cidades, nós temos uma análise de conjuntura, como está a situação econômica, como que vai ser o desenrolar, uma projeção daqui a quatro anos, quantas crianças, por exemplo, em relação a vagas em creches. Aqui a proposta do PPA aumentou 2 mil, não chega a 2.500 vagas. Nós temos um crescimento durante o ano, várias crianças, de 9 mil crianças que nascem ao ano. É em Sorocaba. E para onde vão essas crianças se não tem um planejamento de construção de mais vagas? Nós já temos uma falta de vagas em torno de 7 mil, que é um número absurdo para uma cidade que é polo de uma região metropolitana, que é uma das regiões que mais arrecada, uma das regiões do estado de São Paulo mais ricas. Nós temos essa defasagem. Então, é um caso complicadíssimo se nós não temos uma avaliação do quanto nós temos e para onde nós queremos chegar. Eu não posso aqui, quem está com essa, quem tem essa tarefa e essa função de trazer uma análise é a Prefeitura. E daí que eu cobro novamente uma maior, um maior esclarecimento, uma maior análise, para que haja uma qualificação no nosso trabalho até, né? Passa a palavra. Sabe por que não é tão bem feito também, vereadora? Não tem participação da sociedade civil. Nunca teve. Os conselhos não participaram da criação do PPA. E isso que eu bato nessa tecla aqui sempre, já estou desde o começo falando, se o conselho não participa, se a sociedade civil organizada não participa, não faz sentido fazer um PPA. Isso aqui é como se fosse o rei falando do meu jeito, do jeito que eu quero que vai ser. E não é assim, não é assim que é para ser. Quem sabe das necessidades da cidade, mais do que a gente até, é o povo que está lá na frente, na linha de frente sofrendo. Então, seja na educação, seja na saúde, seja na cultura, em qualquer uma das passas, em qualquer um dos setores da sociedade. Então, ele foi muito mal elaborado, principalmente, Fernanda, por esse sentido, de não ter participação. Então, já falei aqui em plenário, já falei em audiências públicas. Nós mudaremos isso nessa gestão. Nesses últimos três anos que a gente tem pela frente, vamos ter audiências públicas com os conselhos, que eles participem, que todo mundo tenha o seu plano municipal, para que todo mundo tenha participação efetiva. que o próximo PPA, a gente quer, presidente, que venha com adequado e com uma leitura fácil, uma melhor leitura para que todo mundo possa entender esse documento, que não é fácil de entender. Inclusive, nos nossos pareceres de emendas, houve divergência. Emendas parecidas ou iguais até, teve parecer diferente, porque é difícil a leitura, é difícil o entendimento. A gente precisa também, senhor presidente, que durante a época do PPA, a gente tenha reuniões pelo menos semanais para discutir isso, pelo menos semanais, para que todos os vereadores e vereadoras possam se alinhar, conversar, falar a mesma língua, porque senão fica igual uma torre de Babel. Está todo mundo falando de um jeito aqui, ninguém se entende, e no final fica essa bagunça que é hoje. Em discussão? Só fazer uma colocação, tem muitos vereadores, presidente Manga, que tiveram, assim, por algum apontamento ou não, a recusa de algumas emendas. Esses vereadores aqui, como o próprio vereador Luiz Santos, é que, na verdade, infelizmente, além de vir a uma PPA ruim, mal feita, uma coisa que é um verdadeiro Ctrl-C, Ctrl-V, de outros anos, e com algumas adaptações, alguns remendos, uma coisa simplesmente ridícula. E mesmo a gente fazendo mais de 30 horas de discussão, né, Pedro? Aí nós temos que ficar consertando a PPA e tentando encaixar nessa PPA ruim em emendas boas. E nós estamos tentando fazer o máximo possível. O tempo hábil para fazer isso foi muito escasso, porque estamos também votando... Qual que seria a minha sugestão? Por favor, presidente, não morre para a gente. Como teve a análise das comissões, nós aprovamos aquelas que estão pela aprovação e rejeitamos aquelas que estão pela rejeição. Mas eu... Aprovo de todos os vereadores. Não, eu concordo. Eu quero defender minhas emendas, senhor presidente. Ah, está certo. Fique à vontade. É, eu também. Pode falar, Fernanda. Não, a minha dúvida é... Tudo bem, nós já fizemos a discussão do projeto em primeira discussão, né? É, acho que discutir o projeto é fundamental, mas discutir as emendas também. E daí eu faço o questionamento, o que nós, enquanto vereadoras e vereadores, podemos mudar com esse PPA que foi encaminhado para casa? Nós podemos ainda mudar algo, presidente? Eu acredito que não. O Pélix da Comissão de Finanças. O PPA não, o PPA já veio para casa. O que nós podemos fazer agora é votar ou não as emendas. E daí eu quero discutir as minhas emendas também. Claro, e tendo esse direito. Vereadora, respondendo a sua pergunta, pode sim alterar a PPA, só que não é correto. Não é correto. A gente teria que ter isso aqui planejado e não mexer mais. É igual o rumo do navio lá. Está indo para um lugar, você não mexe mais, meu. Acabou. Deixa aí. Agora, estou indo para um lugar, vou virar a esquerda ali na frente, alterar o trajeto todo. Não dá. Não dá. Então, pode sim fazer essas alterações. Mas, antes, eu tenho uma emenda aqui, inclusive, que antigamente essas alterações pastor Luiz Santos, elas poderiam ser feitas pelo Executivo sem passar por aqui. Assim. Ah, mudei de ideia. Não quero mais construir mil creches. Sei lá. Estou inventando um número aqui, tá, gente? Agora eu quero só 50 creches. Poderia. O PPA permitiria isso. Tem uma emenda que eu falo aqui que toda alteração que ele quiser fazer agora, ou o Executivo quiser fazer, tem que passar por essa casa. Que é meio óbvio, né, gente? Meu Deus do céu. Como é que vai fazer a alteração do documento mais importante da cidade sem falar com ninguém? O cara acordou com uma vontade lá. Ah, eu quero mudar, vou mudar. Não é assim. Então, vereador, mas nesse assunto, hoje nós estamos na última votação do PPA. Nós tivemos a primeira, tivemos a audiência pública. E o que foi decidido sobre essa audiência pública? O que mudou no projeto? As emendas, o projeto tem várias falhas, tem que ser corrigido, né, criar mecanismos para que seja corrigido. As emendas estão aí para ser aprovadas. Eu acredito que haja um prazo também, né, para que a gente faça a votação e toda a discussão é hoje. Mas tem falhas. Agora, o que, se o projeto, acho que já foi debatido o projeto na primeira discussão, nós estamos debatindo hoje, mas se as discussões que nós estamos fazendo, ela não vai... Acho que agora nós temos que cair para as emendas, porque as emendas que vão destinar e verba ou não para a cidade de Sorocaba nos próximos quatro anos. Houve erro, sim, no PPA. A mudança pode ser feita através das emendas, que eu propus 11 emendas para tentar sanar. Tive algumas emendas que foram rejeitadas e daí eu quero debatê-las aqui, porque são emendas fundamentais que vão discutir desde saúde pública, a educação pública, transporte público, cultura e demais ações para Sorocaba. Então, eu quero debatê-las aqui para que a gente possa... Para que sejam aprovadas e trazer benefício para a população sorocabana. Ok. Sr. Presidente, vou só falar rapidinho sobre minhas emendas? Embora pouca gente acredita, né, que eu vou falar rapidinho. Oi, Fernando. Terão discutidas as emendas agora? Houve um sorriso irônico da parte do presidente. Vamos fazer o seguinte, sabe o que a gente poderia fazer, pastor? Vamos colocar em votação o projeto, aí a gente discute as emendas, pode ser? Pode ser. Então, encerrada a discussão, eu peço que abra o painel para a votação do projeto de lei. Peço que abra o painel. O encaminhamento é voto sim, porque é o orçamento que a prefeitura, o prefeito precisa ter para a próxima semana, para fazer as melhorias aí. Voto sim. Até que você defina o líder, eu vou encaminhar. Voto sim. Mas não sou líder. Estou encaminhando. Voto sim, Rafael Militão. Presidente, eu encaminho a voto sim, os colegas votam sim ao PPA. Eu votei, voto sim. Vamos lá, vereador Anselmo Neto, voto sim. Vereador Martinez, vereador Fausto Pérez. Quer falar, Pérez? Ah, comissão de economia também encaminha, voto sim. Vereador Apolo. Queria cumprimentar aqui um dos grandes nomes aí dos eventos da cidade de Sorocaba, a Fábio Domini. Seja bem-vindo a essa casa, uma lenda aqui na nossa cidade, pessoa de respeito. Obrigado. Fábio Domini. Silvano Júnior, voto. Uma das maiores expressões. Vereador Vitão do Cachorrão, voto. Vereador Vitão do Cachorrão. Senhor Paulino. Vereadora Cíntia de Almeida. Encerrada a votação. Fica aprovado por 19 votos favoráveis em segunda discussão, projeto plurianual. Agora, vamos discutir as minas. Senhor presidente, eu estou conversando com o Marinho Marte, Vossa Excelência também e outros vereadores. O que a gente está tentando fazer um acordo, pastor de Santos, no seguinte sentido. As emendas que tiverem parecer favorável, a gente já vota assim, num blocão, está certo? E as que têm parecer negativo, se tiver algum vereador que queira debater sobre a emenda que recebeu da comissão, o parecer negativo, a gente debate. Pode ser? Pode ser. Senhor presidente, então eu peço a votação de todas as emendas favoráveis ao projeto. É acordo junto com o secretário institucional, Mário Marte. Está certo. Peço sim as 40 emendas. O encaminhamento é voto sim também a todas as emendas. A gente só, eu só quero destacar, algumas emendas foram feitas, as emendas eram muito parecidas. Eu vou citar um exemplo minha e do pastor Luiz Santos, que estava ali, que fazia uma reserva de contingência financeira para o presidente do setor. Para as entidades, eu sou favorável a isso. É, só que a emenda, a reserva já existe de 1,8%. É, dá 2%. De 1,8%. Ele pediu 2%. E eu fiz um aumento gradativo de 0,5% ao ano, chegando a 3,5% no final do mandato. No final do mandato. 0,5% além daquele que já estava reservado. Então aí, eu e o pastor Luiz Santos vamos assinar conjuntamente. Está a comparecer favorável? Isso. Está a comparecer favorável? Para realmente dar uma melhora? Não, vereador Martinez, eu estou retirando a minha, porque a dele é melhor. Qual a número da sua? Eu estou assinando com ele. Qual a número da sua? A minha era a 14, então eu estou retirando, porque a dele... E ele me permitiu assinarmos juntos. Então nós vamos assinar... Então tira a 14. A 14 já sai. A 14. Que aí passamos a ter 4% de reserva para o fundo de atendimento às entidades sociais. Atendendo, inclusive, o pedido do Conselho Municipal de Assistência Social. Então, eu falo com a comissão de orçamento, Manga, vereador, presidente, eu estou falando com a comissão no sentido de que eu tenho a emenda 13, que é igualzinha à emenda da vereadora Iara, aliás, nós fizemos juntos. Nós vamos pedir depois a votação para derrubada do parecer seu, que a gente constatou. Na verdade, foi uma falha de interpretação, mas depois aqui, numa discussão, foi feito o entendimento, a gente vai votar depois aqui, derrubada do parecer. É sobre escola. Eu acho que escola é sagrado, né? Ô, Martinez. Tem que aumentar cada vez mais. E tem a 3 e 6, que é da Fernanda, que já foi aprovada em primeira discussão. Tá certo, mas elas estão com o parecer negativo também. Continua negativo a 3 e a 6, Pericles? A 13. 3. 3. 0, 3 e 6. Não, não está negativo. Ela só foi aprovada em primeiro. Foi aprovada em primeiro. Agora, a 13 do senhor, só para deixar claro para a população que nos assiste, houve um mal entendido na leitura do documento. No documento, não dava para entender o que o vereador Martinez queria fazer. Mas, conversando, por isso que a gente já falou que, nos próximos PPAs, a gente tem que ter reunião semanal, pelo menos, com os vereadores, para entender tudo. O orçamento é a oportunidade de vocês fazerem o que eu faço na Justiça. Verdade. Chama os vereadores que fizeram emenda e discute com vocês. E, aliás, eu agradeço ao presidente Manga, Martinez, que na reforma administrativa agora concedeu que a nossa comissão tenha um auxílio de um profissional que vai ser concursado da casa para auxiliar a gente. Vai ter engenheira também para o Carandá, não é? Nós vamos fazer concurso. Então, eu acho que isso é fundamental. Aliás, aproveito a oportunidade para te agradecer, presidente, que sempre uma visão futurista aí para ser para o melhor. Isso é a colaboração que vai ganhar a cidade. Eu que agradeço e também estendo isso a todos os colegas vereadores e vereadoras que apoiam... Bom, o senhor coloca em votação, então, as de parecer favorável, por favor, presidente. Então, a 3 e a 6, a 9, a 17, a 18, a 19, a 20, a 21, a 22, a 23, a 24... Então, a 3 e a 6 foi a... Foi favorável, não é? Eu não sei se a... Foi favorável. Primeira discussão. Não, não estava com parecer favorável. Está favorável? Foi quebrado a comissão de justiça que... A 3 e a 6, como que está? A 3 e a 6, a... Como que está o parecer? É muito fácil. Fernanda, você vai debater? Fernanda, eu estou lembrado que uma era em relação... Eu lembro que nós aprovamos, eu quero debater todas as emendas. Tem algumas que foram aprovadas, que eu acredito, porque se nós aprovarmos em bloco, não seriam debatidas pelos vereadores e nem pelas vereadoras. Vamos aprovar, vamos discutir todas as emendas. Mas acho assim, o que está com parecer favorável... Já adianta, vereador. A gente deve votar favorável. Já elimina. Já tem algumas dúvidas. Não, mas são emendas sadias, não existe nenhum defeito técnico. As que têm algum defeito técnico, que a comissão sentiu isso, Fernanda, a gente debate aquela que achar que deve resgatar por voto sim, entendeu? Eu sugiro... Fernanda, a 3 e a 6, realmente é pela rejeição. Então, vamos aprovar as outras e discutir a da Fernanda e as demais, pode ser? 3 e a 6. Foi votação. Vamos aprovar 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 56. Essas têm o parecer favorável. A 12 e a 13. Eles mudaram o parecer da emenda. Não, mas eles mudaram o parecer. É isso que ele estava falando. O Pericles. A 13, a 12, a 13 só, né? A 13 está pela aprovação? É, porque a Dayara ficou pela aprovação e a 13 para a não aprovação. Então, eu vou incluir a 13 nessa lista, então. Está bom? Está bom? Vereador Manga. Mas eu gostaria ainda, presidente, peço a casa, porque nós estamos aqui para debater as emendas. Eles não mudaram o parecer, teria que derrubar. Então, vamos aprovar as que estão pelo parecer certo, para a gente discutir as demais. Pode ser, Fernanda? Está bom, 12 e 13. Eu ainda não terminei minha fala, presidente. O que eu estou colocando? Que é necessário debater. Falou vários números de emendas que quem está aqui não sabe o que a emenda 54 defende, o que a emenda 10 está defendendo. Vocês não pegaram cópia? Temos a cópia, mas eu quero debater o assunto. Ah, pode, pode. Vamos debater quem propor as emendas, que faça o debate, faça a discussão. Fernanda, então, aprova e pede destaque, Fernanda. Pede o destaque na emenda que você quer discutir. Mas se aprovarmos todas em bloco, não dá para pedir destaque. Ô, presidente, não dá para votar quem prefere votação em bloco ou não? Pode ser. Então, por favor. Porque vai ser atípico, toda votação da IPPA, as emendas com parecer favorável, a gente sempre pede em bloco. Eu não sou dessa comissão, mas eu acho importante votar. Se tiver alguma que não satisfaz, o vereador vota contra. Então, eu vou submeter ao plenário. Eu vou submeter ao plenário os vereadores que concordam que seja votada em bloco as emendas que estão com parecer favorável. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Os que não concordam se manifestem. Com voto contrário da vereadora Fernanda. Então, fica aprovada a votação em bloco. Então, agora sim, eu coloco aquelas emendas que eu já li. Eu peço que abra o painel para a votação daquelas que estão para aprovação. Agora eu peço que a comissão de finanças fique bastante atenta. Vamos votar essa primeiro, meu irmão. Quem vai responder? O Péricas? Pode abrir o painel. Os dois, os dois. Os dois. Então, vamos começar pelas emendas que... Não, agora não vamos votar conjuntamente todas. Você canta as emendas? Vereador, presidente, eu gostaria de pedir destaque para a emenda 16. 16 é do pastor Luiz Santos. Como assim destaque, Fernando? Para votar separado. Para que haja discussão. Por isso que eu... Ah, não. Nessa daí, nessa já foi aprovado pelo plenário votar em bloco. É esse o motivo que eu peço para que seja discutido, porque não é o fato da emenda ter sido, ter tido uma, pela comissão, parecer favorável, que ela é favorável para todos os vereadores, que ela vai trazer aí, que ela não tenha correções a serem feitas. E eu cito... É que foi submetido ao plenário e o plenário é soberano e decidiu por votar em bloco. Então, tem votação. Eu pedi que fosse lida as emendas para que tivesse noção de quais emendas estavam sendo votadas. Vamos terminar a votação, que já tem processo de votação. Depois eu peço que o secretário faça a leitura das suas. Voto sim. João, eu voto sim. Vereadora Cíntia, voto sim. Presidente da Comissão da Economia, em caminho, voto sim. Para todas as emendas que estão com parecer favorável. Vereadora Fernanda, o voto. Vereador França, voto sim. Vereador Irineu, voto sim. Silvano Júnior, voto sim. Sim. Vereador Fausto Pérez, voto sim. Encerrada a votação. Fica aprovado. Senhor presidente. Por 19 votos favoráveis. Vereadora Fernanda, eu tenho uma só para discutir. Me permite só, só. É só para fazer uma justificativa do meu voto. Só defender uma. Eu votei sim nas emendas. Pela aprovação. Pela aprovação. Porém, a emenda, quero deixar justificado que a emenda 16, da qual pretendia debater e foi votada em bloco, que meu voto seria não. Tá bom. A emenda 16, vereador. Então, registra para mim, Rosa. O vereador Luiz Santos. Só tenho uma, vereador Donizete, ou vereador Donizete, vereador Machinês, e os demais que... E o da comissão. Nós ficamos aqui durante mais de 30 horas discutindo o PPA, que na realidade... É. E eu apresentei uma emenda que cria a regularização da entrega de correspondência em identidade postal em todo o município de Sorocaba, naqueles bairros que não têm aquele velho problema. Nós temos muitos vários. Mas é que o serviço não tem que prestar para ter uma... Sempre, sempre. Aliás, até o diretório, até o escritório, quando eu propus aqui a criação do Estado de São Paulo do Sul, o pessoal riu. Mas nós estamos cobrindo os custos de quase tudo, vereador Machinês. Sorocaba... É a 15. Ela... Nós estamos cobrindo o custo de basicamente tudo. Sorocaba. Aí, uma título de provocação, eu sugeri a criação do Estado de São Paulo do Sul com a sede em Sorocaba. É. Tanto é que um munícipe me mandou voltar para o Maranhão, na época. Quando eu fiz essa proposta, vereador Helio, o munícipe diz, ah, o senhor está querendo dividir nosso Estado, pode voltar para o Maranhão. me expulsou daqui, inclusive. Sugeriu minha deportação para o Maranhão. Então, veja bem, por quê? A lógica é simples. Sorocaba está bancando tudo que é do Estado, basicamente, e da federação. Ora, se nós estamos bancando, é mais fácil nos tornarmos um Estado, vereador Helio. A capital em Sorocaba, vai daqui até a divisa com o Paraná. São Paulo do Sul. A pessoa vai ser paulista e paulista do Sul. Não é? Quem nascer aqui. É uma provocação. Mas descobrimos que existe um recurso para esses bairros que hoje sofrem, porque não recebem correspondência. correspondência, vereador Silvano. Descobrimos que há um recurso, inclusive dos Correios, e fomos à Brasília, conversar com o ministro das Comunicações, solicitando a aplicação dessa opção em Sorocaba, chamado Caixas Postais Comunitárias. O que é isso? É o mesmo que existe nos condomínios, aquele módulo que pode ter até 150 caixas postais. Como é o processo? Cada família teria uma caixa postal. Se colocaria aquele módulo num lugar de fácil acesso no bairro, cada família teria uma caixa postal, o Correio chega, coloca as correspondências, a família tem a chave, vai lá, abre e retira a sua correspondência. Não precisa vir até a Casa do Cidadão, não precisa vir até o centro. Sabe o que o ministro das Comunicações me disse, dentro do gabinete dele? Os Correios, pastor, estão falidos. Até o final do ano nós vamos terceirizar, acabou. Digo, eu não acredito. Olha que notícia que o ministro me passou. Nem falar, pô. Que é um atestado que ele está dando. Mas, pois não... Não, você... Não, pode ser um supermercado, tem que ser um lugar onde aquele módulo fique protegido e de fácil acesso para a população. Cada família leva a sua chave, abre a sua caixa postal e retira. No bairro. No bairro mesmo. Ah, tem mais de 350 famílias, põe mais uma caixa, põe mais um módulo. Resultado. O vereador, o Gessé do seu partido, o dinâmico secretário Gessé, se entusiasmou pela ideia na nossa discussão no PPA, porque eu cobrei dele. Eu disse, vereador, nós temos o projeto, temos a ideia, mas o ministro disse que não pode fazer. Mas, se a prefeitura fizer, bancar o custo, implanta. Não seria tão elevado o custo. Por que eu não coloquei no orçamento? Para que não sobrecarregue no orçamento, implantar tudo de uma vez. O Correio faz um estudo, a prefeitura faz um estudo e estabelece uma proporção de curto, médio e longo prazo dentro do PPA. Quais são os bairros mais carentes e mais necessitados da primeira ação, depois na segunda e depois na terceira. Assim, nós dividimos no PPA. Ele se entusiasmou e disse que iria implantar. Ele ficou animado, o secretário Gessé. Resultado, eu fiz a emenda, infelizmente teve um parecer não favorável, mas imagina quantas famílias não seriam beneficiadas, vereadores, vereador Silvano, vereadores que me acompanham, quantas famílias não seriam beneficiadas. Então, eu estou pedindo, senhor presidente, a derrubada do vereador Martinez, vereador Pericles, vereador Woodson. Eu estou pedindo a derrubada desse parecer para que a Secretaria de Habitação ou de Planejamento possa começar a trabalhar isso, porque já houve o entendimento. Pastor, se o senhor permitir, vamos abrir para os meninos da Comissão de Finanças que estudaram isso, pode ser para ver essa questão da derrubada, porque a gente tem que seguir a orientação deles. Não, mas eu estou pedindo realmente deles. Não são tão meninos assim, mas eles fizeram bem esse estudo. Obrigado pelos meninos. Hoje, meus cabelos brancos foram diminuídos. Só justificando aqui, na verdade, a emenda e o projeto, a ideia, tudo que o Luiz Santos falou é fundamental. O mérito é sensacional. Mas dá sim para ser derrubado, sabe por quê? Na verdade, na composição do pedido da emenda, está faltando alguns itens. E como não deu tempo de corrigir, não vai dar tempo de corrigir, como, por exemplo, a reserva orçamentária... Quer falar mais um pouquinho, Prec? Não, é só a reserva orçamentária mesmo e o caso de que a gente fala que os Correios não é responsabilidade do município, diretamente. Mas o diretor me disse que é possível porque foi implantada aqui em Araçoiaba. Sim, senhor, eu concordo. Mas como não é responsabilidade direta do município, pode ser derrubado lá no Executivo. É isso que eu falo para o senhor. Pode passar aqui e derrubar lá. Pode passar aqui e derrubar lá. Mas vamos... Tentar, né? Vamos trabalhar, vamos ajudar essa população. A gente chegou em um comum acordo aqui que a gente concorda na derrubada do parecer, como a do Martinez. A emenda 15. Número 15. Então, assim, vamos continuar a discussão, que daí é... Que fique constado no anexo 5, essa emenda, que também está aqui. E as outras emendas? Vai ter que ser uma a uma, cara. Se for discutir uma a uma, a gente vai debatendo todos os pareceres aqui. Os pareceres foram feitos não pelo pedido em si, mas sim da forma que foi montada a emenda e, infelizmente, pelo tempo, não deu tempo de corrigir. Mas a maioria delas são corrigíveis, vamos colocar dessa forma. Só que nós não poderíamos dar um parecer favorável, vendo que está apontando algumas falhas. Eu estou fazendo a defesa e agradeço pela sensibilidade da comissão. O que que fala a sua emenda mesmo? O pastor sempre sensível implantar caixas postais comunitárias nos bairros onde não tem o acesso à correspondência. Ah, isso é bom. O projeto é sensacional, presidente Mangá. Só a maneira com que foi colocado aqui, ela implica... Tudo bem? Aliás, nós, a Comissão de Economia, liberamos o voto... Não fica o registro da do Luiz? Vamos ouvir outros vereadores. A vereadora Fernanda, acho que quer discutir também. Não fica registrado. O meu já está registrado. Eu não quero discutir essa e votar essa, depois nós vamos para a próxima. Uma sugestão, presidente. Essa é a 15? É a 15. Então, tá. Então, tem mais alguma emenda sua? Não. Era só essa. Então, vamos votar uma a uma? A Comissão de Economia libera o voto, até porque é completamente sanável a deficiência na emenda. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Presidente, bom dia. Bom dia aos demais colegas vereadores e vereadores. Eu gostaria de deixar registrado, e peço ao secretário também que deixe isso registrado, que caso seja votado em bloco, o meu voto, nós que têm parecer contrário, é não. O que tiver parecer contrário da comissão, eu quero deixar aqui registrado o meu voto, não. Sou a favor da aprovação do projeto, sou a favor de que essa casa emende o projeto e melhore, mas como todos já sabem, até é repetitivo falar isso, sou extremamente legalista. Então, o que vier com parecer negativo, eu quero que deixe registrado que o meu voto é não. Muito obrigado, senhor presidente, e aos demais vereadores e vereadoras. Deixa eu falar só uma coisa aqui, vereador útil, vereador Pérez. Para não abrir precedentes, o secretário Marinho Martins está sugerindo para o vereador Luiz Santos para que a gente possa votar, segundo os pareceres que aquelas que estão inconstitucionais, votar pela rejeição. E assim, essa emenda, essa ideia dele que é muito boa, ele faz um projeto de lei, e o secretário Marinho pede para o prefeito encampar lá, porque senão a gente abre o precedente aqui, entendeu? E aí, o prefeito encampar e faz para ele com a palavra... Se o senhor concordar, Luiz Santos, eu acho mais prudente e mais fácil de passar do que eles passarem onde aqueles recusarem lá. É, vamos fazer. Então, a gente pode encaminhar para... As que são para rejeição, rejeitar. Aliás, a colaboração do Marinho Marques sempre em boa hora, viu? Tá ok, concordo, então. Eu só peço agora, com o aval do pastor Luiz Santos, eu peço a emenda 13, que é igual da emenda da Iara, que a comissão se manifestasse em relação a isso. Já falei com o Marinho também. Não, a da Iara é a mesma coisa, pede para encampar lá, pode ser? Não, não, a Iara teve parecer positivo, já foi aprovado. Nós citamos aqui. A emenda 13... Ah, já aprovamos em cima, é. Já aprovamos, já. Da Iara. Agora, então, vamos colocar em votação... Nós estamos... A 7, a 8, a 10, a 11, a 12, a 14, a 15, a 41, a 42, a 43 e a 44, que estão pela rejeição. A vereadora Fernanda vai discutir? Alguém vai discutir ainda essa pela rejeição? Primeiro eu peço para quebrar a rejeição da número 13. Já conversei com o Marinho, que é a mesma da Iara, que teve parecer favorável. Essa aí já foi dito aqui, na sessão de hoje, que, na verdade, houve um duplo entendimento na interpretação da leitura da emenda. Então, os vereadores e vereadoras que concordam para que abra de parecer da emenda 13, permanecer como estão, fica aprovado. Então, vamos votar... Eu peço que o senhor coloque em votação da emenda agora. Em específico a 13. Então, eu peço que abra o painel para a votação da emenda 13. Eu peço o voto sim na emenda 13. Na minha, eu voto sim para a emenda 13. Emenda 13. Esse está para parecer inconstitucional. Está, sim, senhor, vereador Anselmo. Lembrando a participação fundamental do Anselmo nessa comissão. Então, voto sim na emenda 13. O que tem naquele... Nessa garrafinha vermelha, toda brilhante? O que é? Chá? 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 Não, essa é a 13, que é específica não votar ela. Já está em votação. Voto sim. Isso. Vereador Luiz Santos, o voto. Vereador... Vereadora Fernanda. Eu voto. Voto sim. Daí, Ara. Percebi que o Vitão não está legal. Hoje é... Caiuara está lá em Brasília, né? O esqueleto está meio apagado. Desculpe que o Vitão está apagado hoje. Vereadora Fernanda. Encerrada a votação. Fica aprovado com o voto contrário do vereador Hélio Brasileiro. Agora, vamos colocar as emendas em conjunto. 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 41, 42, 43 e 44. Em discussão. Encerrada a discussão. É, presidente. Essas emendas são as emendas que foram pela rejeição? Pela rejeição. Eu tenho algumas emendas, eu gostaria de debatê-las. Ah, pode usar. Pode repetir, por favor, quais são os números? 7, 8, 10, 11, 14, 15, 41, 42, 43 e 44. As emendas que eu fiz a proposta, teve pela... E daí eu gostaria que a comissão fizesse... Fernanda, a discussão é pelo parecer, tá? Não pelo mérito da emenda, é pelo parecer para poder ou não quebrar o parecer de inconstitucionalidade. Eu peço para que quebre o parecer. De qual emenda? Das minhas emendas, as 7. E daí eu gostaria... Vou fazer o debate, só um minutinho. Usarei a tribuna. Não, não todas, vereadora. As minhas emendas, as primeiras apresentadas, eu apresentei de início 6 emendas, na primeira discussão. Uma foi arquivada, duas foram aprovadas e as outras rejeitadas. E apresentei, na segunda discussão, da emenda 7, a emenda 11. Eu quero aqui colocar a importância da aprovação dessas emendas. E até eu conversei com o vereador Péricles, que teve uma emenda, que é a emenda 55, da qual ela foi aprovada, mas, no meu entendimento, e aí eu pedi um esclarecimento à comissão, Péricles também faz parte, o vereador Hudson, o vereador Péricles, porque tem uma emenda que é a 55, da qual foi aprovada, ela diz que haverá um aumento, mas não diz de onde vem o recurso. A senhora me permite a parte? Se tiver esclarecimento, eu agradeço. Sim, senhora. Ela não tem aumento de valor, de dinheiro, de nada disso. Ela aumenta só a porcentagem, de 25% para 50% na conclusão da implementação do trem turístico. Essa emenda, seu presidente, ela foi solicitada pela Secretaria de Cultura e eles acham que, com esse valor, com essa meta, com essa despesa, dá para aumentar em 50%. Mas aumentar de que forma? Se vai aumentar 25%, se está 25%. 50% de conclusão do projeto, com esse mesmo valor, sem alterar valores, sem falar de dinheiro, com esse mesmo valor que está no PPA, dá para fazer 50% do projeto, com o mesmo valor. Não mexe com o dinheiro. Mas para discutir a emenda, na verdade, a gente tem que discutir o parecer, porque a gente não pode nem votar a emenda que está com o parecer pela rejeição. Se for para discutir a emenda, aí tem que pedir para quebrar o parecer de constitucionalidade. Presidente, é que ela citou uma emenda que foi dada à aprovação, mas só para deixar claro, foram tantas emendas que nós demos parecer e muitas vezes a gente tem que estudar aqui agora para poder dar uma resposta plausível. O que acontece? O valor que estava destinado ao trem turístico estava destinado, e falaram que iam fazer só 25% do projeto. O mesmo valor apontado pelo secretário de Cultura, na época, Glauber Piva, Hudson em comissão, dá para fazer com esse mesmo valor 50% do projeto. Então, não se mexeu-se no orçamento, não mexeu, e nós vamos fazer com o mesmo valor, pedir o avanço de 50% do projeto. Então, não vai se mexer em reserva, não vai se mexer em finanças, não vai precisar fazer reserva, porque o valor já está reservado para isso. Então, é o mesmo valor, só que vai dar para aproveitar mais o dinheiro. Você me permite? Vereadora, não, ela está aprovada essa emenda. Pelo contrário, ela não gasta mais, ela gasta menos. Eu entendi a colocação. Com o mesmo valor, você duplica, você duplica o que ia ser feito. Então, se ia ser feito 25%, ó, o anexo 6, se ia ser feito 25% com, cadê? 560 mil? 560 mil ia fazer 25%, a gente vai conseguir fazer 50% com 560 mil. O mesmo valor. Que ótimo. Espero que consiga, daí até que a casa, a secretaria, possa mandar um estudo de como que vai ser isso, porque eu defendo que amplie realmente como aqui tem. E não diz que o valor será o mesmo utilizado, eu fiz esse questionamento. E daí eu peço aí que seja quebrado, que quebre a inconstitucionalidade das emendas que foram apresentadas por a vereadora. A 3 e a 6 já foram derrubados, os pareceres, não é? Sim, na primeira discussão. Então, a gente podia votar essa primeiro. Sim. Ela tem o parecer pela rejeição, mas foi derrubada em plenário. Então, a gente podia votar essa e depois eu escutei as demais. Ok. Pode ser? A 3 e a 6 já foram aprovadas. Primeira. Nós já aprovamos. Primeira. Em segunda também. Não. Porque não foi, Rosa? Não. Elas foram aprovadas em primeira discussão com o parecer desfavorável da comissão. Isso. E aí nós fizemos um acordo que a comissão, como passou um parecer desfavorável, nós íamos votar fechado não e aquelas pessoas que quisessem votar a favor da emenda e o estetor do direito. Isso foi feito na primeira discussão. Então, eu vou votar 3 e a 6. Peço que abro o painel. Não, mas a população quer saber o que diz a emenda. Como é que eu vou votar sem a população saber o que diz a emenda? Ótimo, vereador. É o mesmo questionamento que eu fiz na primeira, porque as aprovadas foram votadas sem a população saber o que diz a emenda. É importante. Por isso que é importante. Eu concordo com o senhor. E daí eu sinto uma deficiência, uma falta, porque as emendas que foram aprovadas não foram discutidas. A emenda 3, da qual o senhor diz ser favorável e fez um esforço também em conjunto com o plenário, para que fosse aprovado a ampliação das vagas em creches da educação infantil A vaga em creche, claro. De 12 mil para 19 mil. Então, inclusive, a emenda 12 a 13 tem no aumento de 7 mil vagas. Da Iara, nós tiramos o dinheiro lá da Bentevi, que tem 1 milhão, e colocamos 900 nessas construções. Então, é essa quebra do parecer, para que seja aprovado a emenda 3. Se vocês concordarem, a 3 e a... E a 6, que é referência à cultura. É cultura ou unidade? A 6 é sobre as vagas nas creches e a 6 é sobre o aumento do orçamento da cultura. Da cultura que está com 800. De 1 vai para 1,8. Vamos falar da 3 primeiro. Você é 1%? Oi? 1% que está com cultura? Sim, eu proponho 1,8. 1,8. Isso, me lembro, me lembro. Eu sou totalmente favorável a isso. Se me permite, Fernanda... São essas duas que eu peço. Politicamente falando, eu sou totalmente favorável. Mas, quando a gente fala da emenda 3, que aumenta vagas em creche, é claro que todo mundo quer isso. Mas a primeira coisa que a gente discutiu aqui é como a gente vai fazer isso. Porque isso não mostra impacto financeiro. Parece que tem uma solicitação de, inclusive, ter um TAC com o Ministério Público, que o prefeito vai ter que cumprir. Quer dizer, se a gente vota contrário a isso, nós estamos contra uma determinação de um TAC a ser assinado brevemente, se já não foi. Então, eu acredito que ela tem que ser aprovada. E a cultura? 1,8, está ótimo. Eu acho que tem que ter... Você vê que, por exemplo, os CCJs Populares tinham 800 mil, caiu para 200 no orçamento. Quer dizer, vai fazer o quê? Não dá nem para fazer a intenção da Semana do Tropeiro. Então, realmente, a gente tem que aumentar essa previsão. Eu sou favorável e eu só peço a vocês que compreendam a 3 e a 6, já compreenderam na primeira aprovação, se fizessem isso agora. Da mesma maneira que eu falei para o vereador Luiz Santos, que fala do Correio, pode ser que isso seja vetado no Executivo. Porque não, tecnicamente falando, e isso agora... Não posso querer parecer populista. Mas já tem a determinação do Ministério Público para aumentar a vaga em creche. Com certeza. Nós vamos ficar patinando aqui. Com certeza. Só que a forma, o papel, o que está aqui não demonstra. Não demonstra? Não demonstra. A gente já falou que está cheio de falhas. A Fernanda falou, eu falei, o Hudson fala. Todo mundo sabe que está cheio de falha. Mas não tem... Mas acho que é uma forma de corrigir o PPA, através dessa emenda. E até coloca a discussão do PPA para... A discussão das emendas é para isso. É para corrigir as falhas que foram colocadas. Aqui, a gente vai votar da mesma maneira que a primeira discussão. E se o prefeito fizer alguma coisa, aí é problema de lá. A Câmara está fazendo a sua parte. Eu só peço também que vocês avaliem a emenda número 12. Eu sei que não chegou. O presidente vai colocar em votação. O que acontece é que a emenda 12 é a essência daquilo que o secretário da Saúde veio aqui, fez reunião com a gente e disse de que forma ele ia melhorar os atendimentos em pós-saúde e também em... Exatamente. A Cíntia lembra disso. E, como não existia nada nesse sentido, eu fiz essa emenda. Ela não tem nem valor, Cíntia. Ela só aponta aquilo que o secretário da Saúde veio aqui e nos expôs. Eu acho que a maioria dos vereadores estavam aqui. E, é claro, como não tem valor, na emenda, não o valor legal dela existe, mas não tem o valor financeiro. Então, eu recebi na emenda 12 essa implantação do sistema de acolhimento um parecer negativo em relação à saúde. Mas, para a população, aquilo que o secretário nos explicou, explanou, acho que muitos estavam nessa reunião da segunda-feira, ele vai implantar isso e é importante que tenha no PPA para ele poder resgatar dentro do orçamento. Exato. E até, vereador latinês... A da número 12 também. E, vereador latinês, eu até peço, junto com a sua, que está como inconstitucional... Presidente, vamos derrubar o parecer da emenda número 12, da Saúde. Espera aí, o pessoal está confundindo. Primeiro, vamos votar a da Fernanda. Temos que votar essa 3 e a 6. A 3 e a 6, a vota é... Então, pode encerrar a discussão, então, para a gente votar. Sim, por favor. Encerrada a discussão, peço que abra o painel para votação das emendas 3 e 6 da vereadora Fernanda Garcia. A Comissão da Economia vai seguir a mesma procedência da primeira discussão? Eu peço voto pela derrubada da inconstitucionalidade. A Comissão da Economia vai votar não, seguindo o mesmo discurso da primeira discussão? Sim, não é? Mas já foi quebrada a inconstitucionalidade das duas emendas? Já, na primeira discussão. E vale para a segunda? Vale, vale. Então, voto sim. Peço voto sim. Voto sim. Voto sim. Olha, estou reunido com a nossa comissão aqui. E, vereadora Fernanda, a gente vai votar sim na sua emenda, na segunda discussão, e vamos liberar todo mundo aí para votar sim também. Então, a gente vai colaborar aí com a sua emenda. Obrigado, porque ela é realmente a parte de educação e cultura. É evidente que o orçamento depois vai ser bem restrito, mas se a gente tiver pelo menos a PPA, nos próximos anos pode haver. A gente entende do valor e da causa. Na verdade, na execução da emenda, tem alguns quesitos técnicos, mas nós estamos aqui declinando e vamos votar sim. Errada a votação. Fica aprovado com voto contrário do vereador Hélio e do vereador Rafael Militão. Eu peço agora na emenda número 12. Sabe o que acontece? Tem a 1, a 2 e a 5, que é da vereadora Fernanda também, a gente já podia resolver as dela, porque ela foi rejeitada em primeira discussão. Sim. Podia já pôr essas dela em votação e daí já ir para a próxima, Martinez. E daí seria a 1, a 2 e a 5. Vereador Rafael. Senhor presidente, eu tinha votado antes de ser derrubado pela comissão, então se der para mudar meu voto, tudo bem. Eu tinha votado não antes de ter derrubado. Aí, não sei como é que faz. Tem que corrigir o voto dele. Só corrigir. Aí, Fernanda, tem que voltar. Na 1, na 2 e na 5. Ele voltou de 1 dar esse crédito para ele também. Correto. No meio da discussão, então foi meio... É, o doutor está meio assustado, mas já não é isso. Cheguei apavorando. Cheguei apavorando o meu. Você diz que relata sobre a 1, a 2 e a 5? Eu apresentei 11 emendas. Na primeira discussão, a emenda primeiro, que trata aí do transporte coletivo, do transporte passe livre aos estudantes, o ensino fundamental, para que tenha um aumento. Hoje, a discussão do índice é de 38%. Eu coloquei a meta final em quatro anos, para que seja 100%. Tendo aí... Porque o que eu estou embasando nas minhas emendas? Daí a minha defesa. É que essas propostas que eu coloco, tanto o transporte do passe livre, quanto as... Do fundo social para mais estruturas, aumentar, que foi também para a emenda de aumentar os medicamentos, programa de assistência à farmácia básica, fortalecimento à atenção básica, que é a 5. e a 6, que é a garantia de que a 6 foi aprovada, essas três foram rejeitadas. E mais a número 7, que também foi rejeitada, a 8, a 10... Fernanda... E a 11? Não, espera um pouquinho. Porque seria... Presidente, eu peço aí a... A 4 foi arquivada, Fernanda. Sim, eu falei a 1, a 2 e a 5. A 4 e a 6... A 4, ela foi arquivada, na última, na primeira discussão. Isso, a 6 foi aprovada, e a 3. Foi aprovada, a 3 e a 6. Então, já ficaria... Só falta a senhora falar sobre a emenda número 2 e a emenda número 5. É que todas as minhas... As outras emendas, eu tenho mais emenda que foi rejeitada, que já dá para colocar na discussão. A emenda 7, que ela trata da estratégia saúde da família. Tem a emenda 10, que vai tratar aí do programa Educação para Todos, onde tem escola de educação, período integral. E a emenda 11, que é sobre regularização fundiária. Então, na verdade, eu peço... A emenda 5, qual é a Péricles? A emenda 5. A minha emenda é sobre fortalecimento da atenção básica, para entrega de medicamentos e exames gratuitos, que são exames médicos necessários aí... A população. Que é garantir a entrega de medicamentos. Fernanda, a 1, a 2 e a 5 já foi rejeitada em primeira, Rosa está falando. E coloca novamente em discussão. E a opinião da comissão? Então, é separado? É, a gente precisa orientar o voto. Então, as votações serão... Então, eu peço... A 1, 2 e a 5, o voto não? Só para entender uma coisa... A 1, 2 e a 5, o voto é não, então? Já está rejeitado? Vereador Martinez. Pois não. Essa foi... E demais vereadoras e vereadores ao presidente. Eu estou aqui fazendo a defesa das emendas que foram rejeitadas em primeira discussão. Não, Fernanda, só que a 1 e a 2... E pedindo pela aprovação, pela quebra da inconstitucionalidade. É que, se a senhora não colocar a 1, a 2 e a 5 em votação agora, daí as outras, que já têm parecer negativo, entendeu? Daí, sim, a gente vota de acordo com o que a comissão, a senhora, acatar. Está certo? Então, eu peço a orientação de voto para a 1, 2 e 5. Presidente... E aí, os vereadores que estão com as emendas em mãos, possam verificar que a emenda 1, ela trata do passe livre, que aí defende. Até 100% em quatro anos. A emenda 2, ela vai tratar da manutenção, modernização de escritório, ela vai tratar do Fundo Municipal de Assistência Social, para que haja mais investimento. E a emenda 5 é na entrega de medicamentos. Não, só... O conteúdo é muito bom. Essas emendas foram rejeitadas. Não, o conteúdo é muito bom. Eu acho que tem que ter passe livre para todo mundo. Todo mundo tem que andar de ônibus de graça. Não vamos entrar nesse mérito. Não é o mérito do pedido. O pedido, todos eles são válidos. Ninguém vai fazer uma emenda aqui para fazer algo que não seja bom para a população. O problema é de como fazer. E, dessa forma, está inconstitucional. Nós mantemos aqui, ao parecer, para a rejeição da emenda. As três. Então, o voto é não. Não. E daí eu faço a justificativa. Assim como foi quebrada a emenda anterior, que também estava como inconstitucional e também tem uma necessidade para a cidade de Sorocaba, eu peço também que seja quebrada a inconstitucionalidade das demais emendas. Lembrando que isso não é um fato de ser populista, de tentar fazer uma fala só para debater. Não, isso é uma necessidade. E eu trago aqui o debate, vereadoras e vereadores, que essas emendas estão embasadas no programa de governo que foi apresentado e muitos que estão aqui defenderam no período eleitoral. Então, se a emenda, a proposta que eu estou até fazendo, criando meios para que o prefeito, em exercício, consiga cumprir o que ele se comprometeu no período eleitoral. Então, os vereadores e vereadoras que apoiou a campanha, que defendeu o que eu estou defendendo agora no período eleitoral, que também posso fazer agora na prática, não só antes das eleições. Então, é isso que eu faço pedido, tendo como critério o que foi comprometido no programa de governo, que nada mais é do que o governo, o prefeito e o exercício se comprometeu nos próximos quatro anos. Posso ler, presidente? A leitura da emenda ou do parecer? Eu vou ler a emenda da senhora. Da emenda. Emenda número 2. Acrescentar uma ação no programa 4004, Fundo Municipal de Assistência Social, qual seja, serviço de acolhimento institucional para crianças e adolescentes que integram o serviço de alta complexidade, suas, com aporte de verba compatível à demanda da cidade? Ainda, a fim de respeitar o previsto no artigo 89, parágrafo 2º do Regimento Interno da Câmara, dessa ação acrescentada, poderá contar com verbas já previstas para a ação 2019. Manutenção e modernização da secretaria. Quer falar, Cíntia, a respeito? Sim, emenda 2. Vereadora, todas essas ações propostas pelo Fundo Municipal de Assistência Social são contempladas ao município pelo governo federal. Todos esses acolhimentos a que se refere à emenda número 2, que é o Fundo Municipal de Assistência Social, já está contemplado no município. Ele tem que aumentar com aquela proposta de 5% do valor arrecadado pelo município ser destinado à assistência social. Assim, o voto é não. Tem uma, conforme recomendação, vereadora Cíntia e demais vereadores, tem uma recomendação feita pela Promotoria de Justiça da Infância e Juventude da Comarca de Sorocaba, para que o Poder Público Municipal, por meio da Secretaria de Assistência Social, providencie a regularização do serviço de acolhimento institucional por meio de contrato emergencial até regularização por meio do chamamento público por edital, prevendo o repasse de valores compatíveis para a prestação do serviço com qualidade e eficiência. Existe uma recomendação. Aqui o que nós estamos falando é para que a Prefeitura, que a assistência faça, de fato, o que está sendo recomendado pela Promotoria. Já foram realizados todos os chamamentos, todos os convênios... Vereadora Cíntia e Vereadora Fernanda, é que a questão da discussão agora é o parecer, não o mérito. O mérito é excelente, mas é o parecer agora. A gente tem que votar sim ou não pelo parecer. Sim, mantém o parecer. A emenda não vai para a votação. Não, essa emenda vai para a votação. Aí discute-se o mérito. Agora é o parecer. Vamos discutir o mérito sim à emenda. Ótimo, obrigada. E daí eu peço demais vereadores que possam... Então eu vou colocar em votação o parecer das emendas. Posso colocar, Fernanda? Não, não, desculpe. Só um minuto. Não é o parecer ou a emenda? Agora é o parecer. Quebrar a emenda. Para que nós possamos discutir a emenda, a senhora tem que votar pelo sim, tem que votar pela quebra da emenda, que é contra o parecer. Eu vou explicar para não ter confusão. É não ao parecer. Então eu vou encerrar a discussão. Então é assim. Só um minuto, presidente. Para que possamos discutir o mérito da emenda. É, o que eu peço aos senhores vereadores, à vereadora Cíntia, é que possamos quebrar o parecer, votar não ao parecer dessa casa, como já o fizemos, referente às emendas que já foram aprovadas em primeira discussão, para que possamos discuti-las. E lembrando, muitos vereadores que estão aqui defenderam essas propostas no período eleitoral. Então é justo que possa defendê-las agora e possam debatê-las. Vamos votar ao parecer, então. Encerrada a discussão. Então agora sim. Eu coloco em votação o parecer da emenda. O parecer da emenda. Um, dois e cinco. Eu vou colocar em votação. Aqueles que concordarem com o parecer, a emenda fica arquivada. Quem não concordar e se manifestar... E querem debater a emenda. A emenda vai para a votação depois para debater. Comissão de Economia. É simbólica. Encaminham o voto sim. Então, os vereadores e vereadoras que concordam com o parecer de inconstitucionalidade das emendas um, dois e cinco permaneçam como estão. Os demais se manifestem. Espera aí, vereador. Eu gostaria que fosse colocado também em plenar, constasse como os outros. E daí que colocasse. Porque se nós quebramos a inconstitucionalidade de outros pareceres, para que possa ser discutido... Quem é contrário, é derrubado do parecer, se manifeste. Vereador França. Mas eu quero que a votação no painel... É que não é a votação da emenda. Essa é só do parecer. É que as outras foram. Aí é a que fica arquivada. Os vereadores que são derrubados do parecer se manifestam. Em contrário. É a França e a Fernanda. E o vereador Renan. Então, a maioria não está... A emenda fica arquivada. As emendas ficam arquivadas. Não querem debater as emendas. Com votos, com exceção da senhora, do vereador Renan e do vereador França. Então, vamos para a próxima emenda. Agora, tem as emendas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 41, 42, 43, 44. Que também... Foi. Que também tem o parecer pela rejeição. Só um minutinho, eu quero discutir. Só um minuto, por gentileza. Vereador, a 14 foi arquivada, porque eu vou assinar junto com o Hudson, porque amplia o fundo. O pastor Luciano se arquiva a 14. A 14. E a 15 foi retirada, foi arquivada também, porque virá como projeto de lei, conforme a palavra do senhor... Então, a 14 e 15 ficam retirados. É o secretário de Relações Institucionais. Nós vamos discutir o parecer. Da 7, 8, 10, 11, 12, 41, 42 e 44. A leitura da emenda 7. O presidente pede, então, para que seja votado em bloco, para quebrar a inconstitucionalidade? É. Primeiro, o parecer. Se os vereadores permanecerem com o parecer, as emendas são arquivadas. Os vereadores, não, não, eu quero rejeitar o parecer, vou contra o parecer da comissão. Aí a emenda é discutida para ver se vota ou não o mérito. Agora não é o mérito. É o parecer de inconstitucionalidade. Mas daí fica difícil, presidente, porque o qualquer... Daí eu peço aí aos vereadores... Não, eu só quero que os vereadores quebrem, se for... Qual que é a defesa? Que possa votar não ao parecer da comissão, para que possamos debater as emendas. Porque tem emenda que eu gostaria de defender, gostaria de ouvir os vereadores. Que esse momento é para isso. Não adianta dizermos que há o PPA, há erro, se não debatermos quais são. E por isso aí eu faço a discussão, para que possam votar pela quebra do parecer, de inconstitucionalidade, pelo não, para que possamos debater em plenário. Então, em discussão... Eu peço a... A senhora pede? Que seja no painel. No painel? Está encerrada a discussão. A vereadora Fernanda está pedindo que a votação do parecer seja no painel. Então, eu peço que abro o painel... Que possam votar não, para que a gente possa vir a debater. Eu peço que abro o painel, vou votar o parecer no painel, é um pedido da vereadora, vamos respeitar. Então, o encaminhamento... Aqueles que querem respeitar o parecer da comissão, votam sim as emendas arquivadas. A Comissão da Economia pede o voto sim aos nossos pareceres. Eu peço ao vereador Vitão, demais vereadores, que vote não ao parecer, para que a gente possa debater as emendas. Não vai ser pela aprovação no momento, mas para o debate, que mais vereadores possam participar do debate. Pode abrir o painel, por favor. Vereador Vanderlei. Sim, ao parecer. Sim. Está abrindo lá. Eu faço. Ah, eu não voto esse, porque é só o parecer. É sim ou o parecer? Aí as emendas ficam arquivadas. Então é não. É da Fernanda? É. É todas as emendas. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 41, 42, 43, 44. O que não apareceu? Anselmo. Voto. Anselmo. Não, você não votou, Anselmo. Vereador Anselmo. A Comissão, o voto é sim, assim, né? Sim. Ao parecer, sim. O vereador Inelio, voto. Está bom. Vereador Inelio Toledo, voto. Presidente, manga, só que tem uma emenda dela aí, a 11, como é da Comissão de Habitação e Regularização Fundial, eu estou conversando com o Vitão, a gente está querendo votar não nessa. Mas vocês não vão votar a emenda agora. É só o parecer. Mas não é... É que assim, a emenda é inconstitucional, vocês podem votar nesse que quiserem, mas se vocês votarem não, vocês não estão votando na emenda, vocês estão votando para pôr em colocação uma emenda inconstitucional. Presidente, só para que haja um esclarecimento, nós estamos votando aqui, vereador Vanderlei, vereador Vanderlei e vereador Vitão que estão questionando, essa votação não é pela aprovação ainda, essa votação é para que haja possibilidade de votarmos individualmente cada emenda. E daí eu peço aos vereadores que a nossa função aqui... Se eu puder orientar vocês... Só um minutinho, presidente, para finalizar. Se vocês puderem votar pela quebra de... Pela quebra da discussão... Não, ela está... Deixa eu encaminhar. Pela quebra, porque nós já quebramos, vereador Ufferson, a inconstitucionalidade de outras emendas. Não será um caso absurdo. Voto, vereador Vitão, Vanderlei e Diogo. Então, que os vereadores que querem fazer o debate, querem votar nas emendas, que possam aí votar ou não no parecer. Eu oriento o quê? Como ela é inconstitucional, que depois faça uma indicação para o prefeito, para que ele encampe essa ideia, porque é inconstitucional, senão ele vai vetar lá o projeto. Não é isso, Anselmo? Vai estar emenda. Bom, o vereador Vitão e o vereador Vanderlei, o voto. Pastor Irineu, o voto. É, a vereadora Fernanda pede não, a comissão pede sim. Vereador Vitão, voto. Voto sim. Vereador Irineu Toledo, voto. Vereador Irineu Toledo. O voto. O voto sim, a comissão orienta o voto sim, a vereadora Fernanda voto não. Encerrada a votação. Então, ficam rejeitadas, ficam acatadas o parecer, as emendas arquivadas. Eu peço que quiser o painel. O voto. O voto. Acabaram as emendas? Acabaram. Só gostaria de fazer o registro aqui do meu voto não, e dizer que... Pode ser a pena. Que seria importante debatermos essas emendas, né, tendo aí em vista que são essenciais para a cidade de Sorocaba, né, que foi um prejuízo não ter sido quebrado aí a votação, ou a inconstitucionalidade. Eu queria a opinião da emenda número 12 da comissão. Não, mas já foi, Martínez, já arquivou. A 12 já aprovou? Já, que acusou, arquivou. Arquivou a 12 também? Que tinha o parecer pela rejeição, foi toda. Ah, pela rejeição, é. Ah, essa era daquela da saúde, mas tudo bem. Ah, daí faz indicação. Não, eu não. Foi o secretário que veio aqui falar. Tá, então, é, é, geral painel, os vereadores à presença. A mesa diretora, após o café, eu gostaria que a mesa diretora, uma reunião para discutir três pautas importantes para a nossa gestão. Após o café, eu preciso que aqueles que fazem parte da mesa, vereador Irineu Toledo, vereador Último Pessini, vereador Luiz Santos, vereador Martinez, vereador Pérex, vereador Fausto, que após o café, uma reunião da mesa diretora, para a gente discutir três pautas importantes que a gente precisa definir hoje, após o café. Eu agradeço a participação de todos os vereadores e vereadoras, todos que estão na galeria, em nome do senhor Paulino, do senhor Weber, meu pai que está aí, e aqueles que assistiram pela TV Câmara. Um abraço para a dona Geni, que está acompanhando a gente também, a vó da Júlia. Que Deus abençoe a todos vocês e até a próxima sessão, declaro encerrada essa sessão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto